Olá, para apoiar o governo federal na definição dos setores econômicos prioritários na necessária ajuda econômica para o enfrentamento da pandemia, o IPE criou um índice. Esse índice é baseado na participação do setor no emprego total, na sua presença nacional, no percentual de pequenas empresas e no percentual de empregados com 60 anos ou mais, tido como grupo de risco. A aplicação desse índice resultou num ranking, cujas atividades prioritárias seriam o comércio varejista, os restaurantes, serviços de transportes passageiros e o serviço de baixa complexidade em geral. Do ponto de vista da profissão, destacam-se os vendedores e os atendentes, que atuam nesse mesmo comércio varejista. Mais detalhes no boletim em radar especial sobre o Covid-19.